Então, em 2020 a gente fez uma campanha, fique em casa que a fruta de polpa vai até você. Em 2021 as pessoas já não queriam mais ficar em casa e algumas perdendo o emprego, porque tinha empresas quebrando, fechando ou diminuindo o quadro de colaboradores. E aí a gente fez uma segunda campanha, a gente inovou num produto que a gente já tinha, lá os pacotes de polpas são com 10 polpinhas de 100 gramas, 1 quilo, vem 10 polpinhas, 10 unidades dentro do pacote. E aí eu falei, o que a gente pode fazer agora sem ter que investir dinheiro? Aí a gente lançou a campanha, agora mais que nunca é hora de ajudarmos uns aos outros. Por quê? Precisava de imunidade naquela época. As pessoas precisavam consumir mais produtos para ter mais imunidade, para não pegar doenças. Porque em 2020 a Covid estava muito longe da gente ainda. Não tinha parente, não tinha da família. Depois começou a chegar morrer gente mais perto, morrer amigo. Então ali as pessoas ficaram mais preocupadas com a sua saúde. E a pandemia mostrou, trouxe as pessoas mais para dentro de casa, olhar mais para a família. Isso foi muito importante. Foi um passo importante. A gente viu uma coisa boa na pandemia que foi isso. E aí a gente pegou 5 sabores das nossas polpas lá e colocamos 2 unidades dentro do pacote. Então 5 sabores dentro do pacote com 2 unidades de cada sabor. E a gente criou o nosso Vita C, que era a vitamina C. E hoje esse é um dos pacotes que mais vende. E aí eu reuni meus distribuidores e falei, olha, a gente não pode mais utilizar Fica em Casa. As pessoas não querem, apesar que ainda tem pessoas em casa. A gente tem que levar para eles a ideia de que a gente vai levar mais imunidade. Então foi uma inovação que aconteceu e que ficou, ensinou bastante. Mas todos falando a mesma coisa. O importante é que o que a gente passar para o distribuidor tem que ser replicado entre eles. E a gente fica muito atento às redes sociais deles com isso. Para todo mundo falar a mesma língua, para a marca ficar mais forte. E tem um ponto aí que quer dizer, vocês criaram campanhas que foram temáticas. Então vocês aproveitam o que está acontecendo no mercado, porque fruta serve para um monte de coisas. Ou seja, vocês pegam o tema do mercado, plugam um tema, uma campanha que tem a ver com frutas. E aí vocês conseguem surfar aquilo que o mercado já está falando. E aí o pessoal mais em casa começou a comer muito, começou a engordar, pegar peso. Aí nós lançamos um outro pacote. Que foi um pacote de frutas roxas antioxidante. A mulherada pira a hora que vê alguma coisa que é antioxidante. Porque a gente gosta, né Renata? Ajuda o nosso metabolismo. E aí a gente, mais uma vez, pegamos cinco sabores de frutas roxas. São as frutas mais escuras, né? Igual morango, frutas vermelhas, abacaxi com amora, açaí. Tem um outro que eu não me lembro agora. Então a gente colocou no pacote, escreveu, colocou uma etiqueta lá. Mix roxo e a palavra antioxidante, bem grande ali. E é um dos pacotes mais vendidos também. Muito bom. Muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí